A família agora aumentou, galera. É isso aí mesmo. Temos cinco novos integrantes na nossa família. É, adivinha? O Austin e a Kate namoraram, galera. É, sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento. Geraram filhotinhos ali, ó. Vou dar uma... Opa! Vai ter que assistir o vídeo pra ver eles. Tá um mais bonito que o outro, hein? Vocês vão acompanhar nesse vídeo agora o parto da Kate desde os primeiros sintomas ali, as primeiras contrações até o último filhotinho. Quer saber quantos filhotinhos? Assiste o vídeo. Ah, e antes, compartilha. Ela tem um botãozinho aqui, ó. Aperta nele e manda lá pra aquela sua amiga que gosta de um filhotinho, um fofurinho aí. É, da dona Kate. Tá um mais lindo com o outro, galera. Manda pro amigo aí que gosta de Border Collie. E aqui do ladinho, botãozinho de like. Apertou? Apertou? Então bora. Vamos pro vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês tudinho aí que aconteceu no parto da dona Kate. E não vou deixar vocês aí se não tem que conferir no vídeo. Então, bora pra lá. Olha aí, os primeiros sinais. Aqui tem um. A daniadinha da Kate, que tá pronto pra nascer já. Ela tá assim desde ontem, ó, ofegante. Inquieta, né? Inquieta. Cavucando. Cavucando também. Ela foi lá no banheiro, lá, tentou cavucar no banheiro, tentou cavucar lá nos pés do motorista, lá da van. Ela tá assim a noite toda. Tá vindo uma ninhadinha por aí, galera. Tá bem inquieta. Tchau. 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 Está inquieta, olha. Olha que poeira que entrou aqui. Olha que poeira que entrou aqui. Ela está totalmente inquieta e achou esse buraco aí. Meio ano que ela resolveu fazer o ninho dela. Olha a preocupação dele. Ele vem aqui, só que ele vem aqui e fica ausocrinando ela. Olha, o Leon está arrumando aqui a cobertinha da Kate de novo. Olha a posição dela. Está saindo. Olha o jeito que ela está, o jeito que ela fica. Saiu o xixi. Eu acho que agora está abrindo a bolsa dela, saindo o líquido já. Saiu o xixi. Liga a lanterna. Liga a lanterna. Saiu o xixi, mãe. Arruma a lanterna. Coloca que ela vai te adentrar e cavucar, cavucar, cavucar. Toma, Kate. Sai, 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 sai. Kate. Olha aí, galera. Está com confiação. A mãe disse que agora está estourando a bolsa dela. Ela está nascendo. Pessoal, está nascendo, está nascendo. Dá uma toalha de bães. Isso, as verdes. Me dá as verdes. Nasceu já? Uhum. É a hora. Muito química. Ele virou para lá. Ele tem que nascer com a cabeça primeiro com a boca. Sempre que eu vejo uns vídeos com a cabeça primeiro. É, né, mãe? Eu vi. Mas esse aqui parece que está com a patinha. Como? Não vai para fora, não. Vai ficar aquilo. Isso, isso. Dependendo da barriguinha. Eu pensei que era só uma casquinha assim. Não, não. Vou olhar um. Sem ideia. A Kate vai lamber, mas vai estourar. Não tinha que deitar? Ela vai sair. Hum? Ai, estoura bem. Sai o pulso. Sério? Espera. Não pode olhar ainda. Deixa sair todos. Com cuidado. Não pega na mão. Só puxa a bolsa. Só no narizinho. Só abre a bolsa. Isso. Pronto. Solta. Nasceu, menininha? Que hora que é? Por que, mãe? Ai, Kate, eu não estou acreditando que você tem um pietinho. Eu estou muito animada. Posso ficar? Não, nós vamos ficar... Mãe, não está se mexendo. Calma. Dentro de 30, 40 minutos, tem mais tempo. Eu não quero. Eu deixo meu relógio com você. Repita. Mãe, eu vou ficar. Esse aqui é legal. Não, eu vou ficar. 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 Ele está com um pelinho com sangue assim. Ui, meu filho. Olha, eu acho ele lambendo ele. Ali, na célula. Não, dá um segundo. Gente, aqui. Legal. Mas é meu filho. Olha. 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 Você escutou? Bom, já nasceu dois filhotinhos já. Um pelo jeito é bem parecido com o Altium, marronzinho. E o outro é Merle, mais parecido com ela. Vou mostrar aqui para vocês. Eles já estão mamando. Daqui um pouquinho, começam as contrações dela de novo e vai nascer mais um bichinho. E é muito fofo. Olha aí. Que lindinho. É Merle assim, igual ela. E também é muito fofo. E o outro é marronzinho. É bem fofo assim, olhar para eles. É, né? É. Eu estou com muita vontade da Karen. Galera, voltou as contrações da Kate, ó. Deu tremedeira nela de novo. Ela está ofegante, ó. Opa, aquele lá é... Ela já levantou uma vez. Ó. O animalzinho ali, ó. Ó, ela tremendo. Provavelmente vai vir mais uma galerinha por aí. Opa, aquele ali eu acho. Dá para sentir aqui ainda. Com certeza. De vez em quando mexe aqui. Dá para ver que tem mais filhotes. Aí, ó. Ela está ofegante, ó. Ó. Treme deira. Treme deira, ó. Percebe aí no vídeo a parte da tremedeira dela? Ó. Ó, pai. Ali. Aquele ali é o Austin. Está esmagando, Tietchan. O que a gente pode ajudar, Tietchan? O que é isso? Não. Olha ali. Olha o que é isso aí. Nasceu mais dois, mãe. Vamos ver. Mãe, me ajuda aqui. Tem que ser com uma tomalha. Tem que ser com uma tomalha. Aí, ó. Pega a coisa aí, ó. Está respirando já. Ele não estava. Veja se ele está respirando. Eu esqueci. Você enfiou o dedinho na boca dele? Não, não. Não saiu, saiu. Bom. Quatro bichinhos já, galera. Tem três aqui. Acabou de nascer outro ali, ó. E eu... Eu tive que ajudar ela no outro. E, gente... Aí, não deu para... Para gravar aí. E, gente, também nasceu três merdes. Aí, ó. A ninhadinha aqui esperando ela cuidar dos outros. Tem que aguentar. Ela está inquieta. Está tremendo de novo. Voltou as contrações. Os bichinhos estão ali. Já mamaram. Já estão dormindo lá. Todas fêmeas. Três merdes. E um chocolate. Um chocolate igualzinho ao Austin. Igualzinho até a ponta do rabo. Olha a carinha dela de coitadinha. Tadinha. Ela tomou bastante água também, né? A gente deu bastante aguinha para ela. Massagem nas costas. Vamos cuidar dela aqui mais um pouquinho. Olha a ansiedade. Como é que está? Está lá em cima. Meu Deus, desce aí. Olha, tremendo. Dá para ver tremendo, né? E o incrível é que ela vai ser uma baita de uma mãezona. Tanto que ela está cuidando desses bebezinhos agora que ela saiu de perto. É, na verdade nós colocamos eles lá onde está a cobertinha seca. Limpinha. A gente colocou eles lá porque eles já tinham mamado. E daí eles pegaram no sono. Agora estão acordando de novo. Estão com fome. Só que ela ficou tentando ir lá com eles todo momento. A gente que não deixou, né? Porque está vendo que ela está com contração de novo. E o espaço é pequeno. Pode ser que ela esmague eles ou coisa assim. E também nós queremos que a coberta fique limpa para eles dormirem. É, daí aquela cobertinha fica limpa. Deixa a sujeira aqui nessa aqui e a gente já põe em lavar. Secar para amanhã trocar a cobertinha. Olha a tremedeira dela. Olha. E as contrações. A cobertinha já está cansada, né? É, imagina. Já faz o quê? Uns 40 minutos já do último filhote? Eu tenho que olhar a hora. Mas eu acho que já. O último filhote nasceu. Era meio-dia que eu saí para ir lá no Ester Union buscar dinheiro. Porque hoje é uma sexta-feira. Para a gente não passar o final de semana sem dinheiro, né? Daí o Rafa ficou aqui com ela no tempo que eu fui lá e voltei. Nasceram dois. E na hora que eu cheguei, o outro ainda estava na bolsa. O Rafa estava ajudando ela a tirar ele. Que era meio-dia. Agora eu não sei que hora que é. Não sei nem onde está meu celular. Cadê seu relógio? Está aqui em cima, dentro da bolsinha dela. Agora são 15 para as 11. 15 e 11. Uma hora da tarde e 11 minutos. Então já faz uma hora que o último filhote nasceu. Então é normal até umas duas horas ela ter um descanso, né? Dá para perceber que ela ainda tem um filhote na barriguinha. E agora começou a voltar as contrações aí. Tremedeira. E a gente também achou que o parto dela foi muito rápido. Porque ela passou essa noite bem inquieta. E o Rafa mostrou para vocês de manhã cedo. Ela passou a noite inteira muito inquieta. Levantando todo o tempo. Ofegante. Não parava quieto essas coisas assim. E a gente... E pelas pesquisas que eu fiz, né? Porque é a nossa primeira fêmea aqui. A gente já teve outros cachorros. Mas nenhuma tinha pegado cria ainda. E os primeiros sintomas pelo que eu pesquisei. É que fica inquieta. Começa a cavar essas coisas. Mas depois disso tudo, vai até 48 horas para os filhotes nascer. E assim... Eu estava me arrumando para sair e foi muito rápido. O filhotinho começou a nascer. É, na verdade assim, a gente percebeu... O Brian percebeu ali que tinha estourado a bolsa dela. É, ela deitou aqui. O Brian falou, mãe, ela fez muito xixi. Na verdade não era xixi. Era a bolsa que tinha saído. E já logo em seguida uns 10 minutos, né? Sim. E do primeiro para o segundo filhote também não deu acho que 10 minutos de intervalo. É. Deu tempo só dela limpar o primeiro filhote e já começou a nascer o outro. E nasceu um tão pequenininho. O mais chiquito. E os intervalos também foram de 10 a 15 minutos do terceiro. E uns 5 a 10 minutos do... Quarto. Do quarto. Não. Não! Não. Não é... Então não, não, não éチô? E depois que elas me percham y Jones, ficaöhntiei. Eu vou veryleir com todos os minores. Eu quero interromar do segundo minério. R новos de minério, esquerda onde eu miro quando eu te first explharia. Você se çokimeu para queméric nervosa e verifiquei no seu telefone quando eu se sent LP. Cara, hoje em dia 1 dias, mondial, não achei de para outro tipo de mocharging, mas a sofa, mor stomata de todo o meio mando. Como é, ela tem ownera? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TEM CONTRAÇÃO E NASCEU Então galera Foram 5 filhotinhos mesmo Esperamos dar O período das 2 horas Que falam pra Esperar né Que não saiu mais nenhum filhote E demos um banho morno nela Aqui ó Nunca vimos o Austin Cuidar tão bem dela assim Tá lambendo, preocupado O pai do ano é Austin Estranho né Olha o jeitão dele Sempre na hora de dar banho ele foge Ele fica longe Você tem que chamar ele pra perto Ele tá aqui ó Lambendo ela Tentando secar ela E ela tá super bem Já saiu lá pra fora Já caminhou lá fora Já fez xixi Já comeu Já tomou bastante água Os miquinzinhos estão ali Daqui o Gavo Tá aí a ninhadinha da dona Kate Ela já tá bem Tomou banho de água morninha Tá aí deu banho nela bonitinho A galerinha tá toda E faceira E tem uma fila pra entrar no posto Olha lá ó Os meninos estão brincando com eles aqui Não pode encostar a mão Mas pode ficar olhando eles Caminhar pra lá e pra cá E olha os bichinhos Olha a cadinha da foco Esse aqui ó Entrou na garagem Olha aí mãe Ai a gente tá Em êxtase assim É surreal Na verdade Eu e o Rafa já tivemos cachorro Antes de ter os meninos Tudo né Porém a gente nunca tinha tido Uma cadela Prenha Uma cadela com filhotes em casa É nossa primeira vez também Então assim A gente tá em êxtase Pesquisando tudo Procurando saber de tudo E querendo ou não O Austin e a Kate São cachorros que A gente escolheu pra gente Buscamos canis Responsáveis Tudo bonitinho Uma coisa que a gente Nunca tinha feito também Compramos eles Com preocupação De saber de pai De saber de mãe De saber de documentação De saber de tudo Porque a gente queria Cachorros saudáveis Né Porque querendo ou não A gente já tinha perdido uma Então assim A gente tá em êxtase Vamos Não era a intenção né Que ela engravidasse na viagem E a gente tentou evitar Mantemos eles separados E tentamos evitar Ali quando ela entrou no cio Ela entrou no cio E a gente não queria intervir Tipo Ai todo mundo falou Por que não deu uma vacina Não fez isso ou aquilo Por que? Porque a gente não queria Interferir na natureza deles A gente manteve eles separados Cuidou todo dia Foi naquela época Que a gente passou em posadas Os 45 dias em posadas Anissa dá pra deixar o vídeo No card aqui ó Foi naquela época lá Ela entrou no cio Mantivemos eles separados Tudo bonitinho Porém um dia Deu acho que dois minutos Que eles assim Grudaram E a gente já separou também Que a gente tava sempre em cima Foi tempo só do alto Subir nela na verdade E a gente já separou A gente sempre tava com ela A gente não deixava ela sozinha Pra cuidar isso Então assim Tanto é por isso Que eu acho que a gente demorou Pra perceber a gravidez dela Porque a gente ficava se perguntando Não tem como Foi tão pouco tempo Não tem como ela ter engravidado E assim Perto do Natal Que a gente Chegou a conclusão Que era mesmo Que ela tava muito gorda E preguiçosa Olha E agora Depois de 58 dias Você vê o resultado O estacionamento Que é um estacionamento Aqui tem um rapazinho Dormindo aqui Na garagem Então é isso aí Deixa o like aí pra nós Hoje foi o vídeo da Kate É Surpresa da Kate pra gente Presente de Natal O presente de Natal da Kate É de Ano Novo na verdade Esse é o nosso ano Com a família mais grande Isso que eu desejei O papai não vai trazer pra gente Já Ais 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 Obrigado.